Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o Guilherme Fulinho, vamos para mais um vídeo desse canal e finalmente saiu, está saindo, sairá o sorteio de 400 inscritos. Primeiro, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram, eu fico muito agradecido que tem menos de 3 semanas nós pegamos 100 inscritos e vocês não sabem como eu realmente estou muito, muito, muito feliz com o retorno de vocês, entendeu? A gente vem subindo de inscrito em uma velocidade que eu realmente não imaginaria que isso fosse possível. E para premiar vocês, isso que eu faço é o mínimo do mínimo, ok? Eu vou estar sorteando 1000D na junção do S1 do Asa de Cristal 2, ok? Quais são os termos para vocês participarem desse sorteio? Bom, primeiro de tudo, vocês têm que ser inscritos, tá? Depois que vocês já estiverem se inscrevendo no canal, dá like nesse vídeo, tá? Tem que dar like no vídeo e tem que comentar a vida de Birubiru, espaço, o seu servidor e o seu char, ok? Bom, gente, eu realmente agradeço novamente, cara, vocês não têm noção de como eu estou feliz, a gente já passou dos 400 inscritos, a próxima meta agora é 500 inscritos, ok? E qual vai ser o prêmio dos 500 inscritos? Vai ser um guarda, tá? É o meu antigo guarda, é S64 Estomazil, se vocês quiserem dar uma olhada no guarda, eu vou estar deixando o print da conta aqui embaixo E esse vai ser o prêmio para 500 inscritos, ok? Para 500 inscritos Então, eu espero que vocês estejam gostando da premiação Dessa vez eu quis mudar um pouco Não que acabou o dinheiro, pelo contrário, né? Tem muito dinheiro lá para sortear para vocês Tem uma porrada de item também para sortear Fiquem despreocupados E a partir do dia 24, acho que é o 24 desse mês Eu já começo a fazer lives e fazendo eventos dentro de servidores aleatórios, ok? Então, fiquem atentos ao canal Que a partir do dia 24 eu já começo a fazer lives E eu pretendo fazer lives longas, tá? E, porém, eu não vou estar usando o YouTube Vou estar usando o CubeTV Acho que é isso Desculpa E, então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando, lembrando, hein? Lembrando Vou relembrar vocês Fiquem atentos Vocês têm que curtir o vídeo Têm que ser inscritos E têm que comentar A vida de Birubiro Espaço O seu servidor e o seu nick Ok? No caso, o seu nome O nome do seu personagem, ok? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado novamente Não se esqueçam de se inscrever no canal Agora a nossa meta é 500 inscritos Isso mesmo 500 inscritos, ok? Então, conto com você para a gente bater essa meta aí E chegando a 500 inscritos Eu vou estar sorteando uma conta de 3kk É 2.8, tá? Mas é 3kk Então, conto com vocês Muito obrigado por assistir até aqui Muito obrigado por se inscreverem no canal E valeu, galera Partiu Fui!